Somos Água em Foco Somos Água em Foco Somos Água em Foco Eu não posso possuir-te Gosto desse eleio Em que não nos pertencemos Mas no nosso labirinto Sei que nunca Nos perdemos Sempre que te fos embora Fecho a porta devagar Eu acordo à mesma hora Sem saber do teu lugar E então saio para a rua Louco para te encontrar Entendo as passas da lua Só não sei como te amar Gosto desse jogo Que me obriga a seduzir-te Por ser uma água em fogo Eu não posso possuir-te Gosto desse eleio Em que não nos pertencemos Mas no nosso labirinto Sei que nunca Nos perdemos Vou ficar até o fim Vou lutar por ti e por mim E sem nunca E sem nunca te agarrar Nunca mais te vou deixar E gosto desse jogo Que me obriga a seduzir-te Por ser uma água em fogo Eu não posso possuir-te Gosto desse eleio Em que não nos pertencemos Em que não nos pertencemos Em que não nos pertencemos Mas no nosso labirinto Sei que nunca Nos perdemos Gosto desse eleio Não posso se desluzir-te Por ser uma água em fogo Eu não posso possuir-te Gosto desse eleio Em que não nos pertencemos Mas no nosso labirinto Sei que nunca Nos perdemos